Gente, presta só atenção! Esse vídeo vai ser incrível, eu quero que ele se enxergue a 10 mil likes. Já começa o vídeo assim mesmo, se você é novo no canal, se inscreve e olha o que eu quero ensinar vocês a fazer. Eu usei pra fazer esse caderno normal, é um caderno que eu ganhei da Gravitando, ele é um tamanho médio, ó, o tamanho dele tá aqui. É 117 por 240 e daí você abre e tal, a primeira página, a segunda página, a terceira página e bum! Olha que bacana, foi a minha primeira tentativa e eu achei que ficou incrível e ele é super fácil assim de fazer, ele não é difícil. O vídeo eu vou ensinar detalhadíssimo pra vocês, desde o lettering até como que eu fiz pra fazer dessa forma com esses furinhos pra parecer que veio com o caderno. Então eu quero que chegue a 10 mil likes, sabe por quê? Se esse vídeo chegar a 10 mil likes, eu vou fazer um vídeo ensinando como fazer um planner de estudos 100% caseiro. E vai ser muito legal, eu vou colocar, gente, eu vou colocar tipo, tabelinha de estudos, tabelinha de finanças, tabelinha de um monte de coisa, gratidão no planner. E vai ficar incrível, incrível esse planner de estudos, então eu quero que esse vídeo chegue a 10 mil likes, então já vai colocando like nesse vídeo. E o que eu ia falar também? Ah, aqui ó, eu fiz de biologia, mas por exemplo, se você pegar um caderno de 10 matérias, você pode substituir, sabe essas divisórias que já vem? Você pode arrancar elas e substituir fazendo as suas e já fazer dessa forma também. É só assistir o vídeo que vai ser super, super simples, super bacana e já dá like, eu vou falar de novo porque é uma meta de like pra esse vídeo. Mas enfim, chega de enrolação e bora lá pro vídeo que esse vídeo ficou incrível. Antes de começar o vídeo, isso aqui vocês estão vendo já pensando, que saco, eu não tenho isso em casa. Mas você pode usar também aquele de 2, de furar fichário normal. E também, gente, compra, é fácil de achar isso aqui. Eu sei que é um saco ver vídeo de faça você mesmo e eles mostram, tipo, umas ferramentas que a gente não tem em casa, mas vale a pena ter um desse, porque você vai ver como vai ficar legal e dá pra você fazer, tipo, até um planner. Eu quero fazer um vídeo que eu vi no canal da Mai Furtado, se eu não me engano, ela fazendo um planner e foi por isso que eu comprei isso daqui, inclusive. Mas voltando ao nosso assunto das nossas capas aqui. Você vai precisar disso, folha sulfite, um caderno que você queira. Esse caderno, ele não é do tamanho normal, ele é de um tamanho... não sei que tamanho que é ele. Mas é tipo, ele é menor do que o universitário e maior do que o menorzinho. E você vai precisar de canetas coloridas, que temos muito aqui. E se você não ter caneta colorida também, pode fazer com um bic, faz com o que você tem, que eu acredito que vai ficar bacana. Ah, tem duas coisas difíceis nesse vídeo e eu vou falar pra vocês quais são. Bom, a primeira coisa delas é você conseguir desfazer esse negocinho aqui, fazer isso aqui. Desculpa, mas eu acho isso meio difícil. E também, aqui você vai ter que fazer a mesma coisa e sempre tem um lado que é mais difícil que o outro. É incrível. Gente, ó, eu peguei um alicate. Tem que pegar aqui e dar um jeito de arrancar. Ó, pronto, saiu. Tá vendo o jeito? Espero que vocês conseguiram ver. E aqui vocês vão fazer a mesma coisa, só que aqui a primeira coisa tem que tirar, né? Ó, tirei. Eu acho, pra ser bem sincera, essa é uma das partes mais difíceis do... desse DIY aqui. E eu vou fazer assim até ele quebrar, quebrou e olha o jeito que ficou. E pra desenrolar, é só fazer assim, ó, gente. Não tem segredo. Olha que fácil. E essa foi a parte mais difícil mesmo. Ó, agora a gente tá assim. E toma cuidado pra não bagunçar as folhas, deixa os furinhos com o outro lado aparecendo, porque aqui a gente só vai precisar fazer o quê? Porque, primeira coisa, pega a capa e fica com a capa. O resto você pode guardar, deixar ali no cantinho. E não bagunça, tá? Senão depois vai ser um trabalho pra organizar de novo. Agora que você tem a folha sulfite, qual que é a ideia? Você recortar a folha sulfite do tamanho dessa capa. Porque ela vai ser a folha que a gente vai usar diferente, sabe? Eu vou usar um lápis aqui, qualquer, pra mostrar onde que tem que recortar. E é óbvio que isso seria super rápido se a gente tivesse um estilete, né? Mas eu não sei cadê meu estilete. Ó como ficou. Então é basicamente desse tamanho, que eu vou deixar a minha capa. Eu acho que tá... dá pra ver. Não é bem capa, vai ser a introdução do caderno. E assim tá bom, né? Então eu vou pegar aqui e vamos recortar essa folha. Pra isso você vai precisar de uma tesoura que eu esqueci de mostrar no começo do vídeo. Mas estamos tudo sob controle. Cortar bem bonitinho. Com estilete seria, óbvio, bem mais fácil fazer. Só que com a tesoura também dá certo. Então acaba dando na mesma. Ó gente, então. Você pode usar o washtape. Se você não tem o washtape, você pode fazer isso usando uma marca texto pra fazer a borda da capa. Ah, eu acho que eu vou acabar usando uma washtape mesmo. E eu vou usar essa daqui brilhante, porque eu quero testar ela. Eu ganhei ela da Gravitando. E se eu achar aqui, aonde começa... Ai, aqui. Achei. Não. Aqui, achei. Achamos. Ó, vamos usar aqui. Olha que lindo que vai ficar. Então bora lá começar esse vídeo. É um vídeo que eu tô mostrando pra vocês. E bora lá começar o vídeo. O vídeo já começou, Luana. Agora eu tenho que narrar. Eu sempre me confundo narrando vídeo. E a última coisa que eu sempre faço é ensinar a fazer o negócio. Eu fico fofocando, falando pra vocês as coisas. Começa a conversar. Eu acho que estão enviando um áudio no WhatsApp. E esqueço de dar o tutorial pro vídeo. Essas duas washtapes são da Gravitando, que eu usei. E é bem fácil. Só coloquei em cima, coloquei embaixo. Ela já vem, tipo, com... Ela é fita, né? Então dá pra colar. Não precisa passar cola nem nada. Mas como eu já falei, dá pra você usar um marca-texto, caso você não tenha a washtape. Fica tranquilo. E esse lettering eu fiz com a estabilo. A ponta dela é muito gostosa pra fazer lettering. Eu adoro. E eu usei tudo verde, porque é biologia. Então biologia lembra muito de prantas, né, gente? Então verde pra lá, verde pra cá. Essa caneta que eu tô usando é aquela caneta da Sarasa. Eu achei ela só boa pra fazer contorno. Porque, enfim, eu vou postar um vídeo pra vocês amanhã. Mostrando todos esses meus produtinhos importados de canetas. E o que valeu a pena o que não falei. Eu falei um pouco dela. E eu só tô decorando o caderno, basicamente, agora. Acho que não tem muita coisa pra ensinar. E, ah, tá vendo que ficou meio degradê? Eu peguei essa minha estabilo pastel e eu passei só na parte de baixo. Aí ela dá essa sensação de degradê. Não sei se vocês perceberam, eu adoro fazer isso. E essa brush pen que eu tô usando é da Tumble. É a melhor brush pen que eu já usei na vida. Eu falo, inclusive, sobre ela no vídeo que eu vou postar pra vocês amanhã. E eu coloquei prova. Eu fiz bem devagar o vídeo. Eu não quis acelerar nessa parte. Pra vocês verem bem o jeito que eu faço lettering. Sempre. Pra baixo você força. A caneta não força. Mas você faz mais apertado. Faz mais firme, assim. Você faz com mais força. E pra cima você faz mais tranquilo, assim. E essas linhas é pra você escrever a data, escrever a prova, escrever o trabalho, o assunto. Você pode brincar também. Escrever outras coisas que você achar interessante. Tipo, ah, seminário, feira de ciências. Sei lá. Faça o que você achar melhor. Eu fiz dessa forma. E eu achei que... Gente, dessa forma, desse vídeo, dá pra você fazer vários outros tipos de coisa pro seu caderno. Isso que eu achei muito legal. Eu quero já fazer um vídeo pra vocês, além do planner de estudos. Fazendo, tipo... Decorando o seu caderno inteiro. Agora, lembra aquela capa que a gente separou lá no começo? Você vai pegar aqui, onde tá a capa. Você vai virar, assim. E você vai marcar todos os lugares que você precisa fazer ponto. Ó, ficou assim. Agora, com o meu furador, eu vou virar e vou furar onde tem um pontinho. Olha, gente, como é que ficou. Ficou meio torto. E vamos ver se vai funcionar torto assim. E cortou ali o prof, mas não dá nada. É a nossa primeira tentativa. E deixa eu fazer aqui pra vocês. É a primeira vez que eu tô fazendo também. Eu tive a ideia e vim correndo fazer com vocês. Eu nem testei. Porque eu queria mostrar como realmente funciona. Porque não adianta ter praticidade. Eu acho que a gente tem que conseguir fazer as coisas assim. Então, eu vou pegar aqui o caderno agora. Ó. E eu vou abrir. Vou pôr, tipo, aonde que eu quero a página. E essa página eu vou deixar já, tipo, como segunda página aqui. Ó, vou deixar ela aqui. Colocar esse aqui e esse aqui. E vou... Então, eu vou começar... Vou pegar aqui e vou começar a colocar... Uhul! Acho que deu certo, gente. Olha como ficou divertido. Sério. Olha isso. Eu tô muito feliz. Olha como ficou. E daí você faz assim. E ó, biologia. Aqui você vai colocar suas... Aqui você vai colocar prova. Aqui você vai colocar trabalho. E ficou muito legal. Muito legal. Eu adorei como ficou. Dá like no vídeo. É muito importante a gente ter like nesse vídeo. Eu achei bem legal. O que vocês acham de eu fazer? Um DIY de um caderno totalmente customizado. A gente vai fazer várias tabelinhas e várias coisas de provas, trabalhos. Eu gostei. Vocês gostaram? Eu achei que ficou incrível. Dá like no vídeo, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Tchau. Tchau nada. Eu não poderia deixar de mostrar nesse vídeo esse outro caderno que eu fiz nesse mesmo esquema. E olha como ele ficou bem bonito. É o Burn Book. Então, o link pra esse caderno, quem quiser, vai estar aqui embaixo. Porque eu sei que vocês gostam desse tutorial. Então, aproveita esse meu vídeo pra fazer propaganda do meu outro vídeo. Agora, de verdade, deixa o like. Tchau. Tchau.